Olha só gente, recentemente eu fiz um vídeo chamado esse youtube shorts ao contrário Nesse vídeo aí, ou melhor, nesse shorts, na verdade eu literalmente tava tentando falar o contrário Só que no editor do vídeo eu botava o meu áudio ao contrário pra ficar normal, entendeu? Parece uma loucura né gente, com certeza, mas o meu canal também já é meio padrão isso Acontece que eu falei que naquele short se ele pegasse 20 mil likes eu faria um vídeo inteiro falando o contrário Então, qual é o resultado gente? Quase 2 milhões de views e mais de 200 mil likes Bora fazer logo né cara, porque eu tô muito atrasado, mas tá Se tu ainda não entendeu, eu vou falar o contrário agora na vida real E aqui no Sony Vegas eu vou pegar, vou botar o contrário pra deixar o mais normal possível Vambora A primeira coisa obviamente que eu precisava fazer né gente, era o roteiro do que eu ia falar Então pronto, olha só, aqui tá ele A primeira frase falando normal, ela fica assim A verdade é que esses vídeos aleatórios viralizam tanto porque eles são criativos demais Beleza, agora cara eu vou falar o contrário mano, é muito difícil, se liga como vai ficar Siâmedes, ouvi Tarki, ouacele e o quirope, otinati mazilarive, soirota ele Tá mano, eu sei que parece que eu tô falando um negócio completamente nada a ver Mas olha só, agora eu vou botar o contrário e vocês vão ver a mágica acontecendo Cara, é incrível como fica muito engraçado, pelo menos pra fazer isso aqui é muito engraçado Eu poderia assim fazer de uma forma mais perfeita, dar mais ênfase assim do jeito direitinho Só que eu acho que é a graça da risada né Então vamos fazer o vídeo inteiro assim finalmente O que eu tô fazendo na minha vida Sério, eu fiquei a madrugada inteira falando o contrário que eu nem sei mais falar normal E eu consegui falar tudo isso aí É muito mais difícil do que parece cara, vocês podem tentar Se inscreve por favor, o milhão tá muito perto Tchau Tchau